Fortuna, Rua da Líntima, Alves Vira à esquerda, Rua do Fortuna, Rua da Líntima, Alves Setor 10, por mais de Deus, eu acho que aqui quer abrir a TV pela vez Em 400 metros, vire à direita na Rua Cerro Verde Vire à direita na Rua Cerro Verde e depois vire à esquerda na Rua Iririu A direita é um antigo, e aí na contramão A direita é um antigo, e aí na contramão